Oi, tudo bem? Receita de hoje é um especial para o Valentine's Day, dia de São Valentino, ou então o dia dos namorados aqui nos Estados Unidos. Nada mais fácil, nada mais gostoso e prático do que um mousse de chocolate. Airado, bem chocolatudo, fica uma delícia. Três ingredientes só, a pitada de sal é só para dar uma realçada, então não conta. E é super facinho de fazer. Dá uma olhadinha. E é super facinho de fazer. E é super facinho de fazer. E é super facinho de fazer. Escolhe o potinho que você quer colocar. Olha isso aqui. Olha isso. Delicioso. Todo mundo vai adorar. Tem que usar o chocolate ao leite porque tem mais gordura e é ele que vai dar essa cremosidade, além da clara de ovo. Se você também não quer usar a clara de ovo crua, tem medo, compra pasteurizada. É um pouquinho mais caro ou se não, só vai na feira mesmo e escolhe o ovo mais fresco. Não tem problema de usar, fica uma delícia e é fácil de fazer. Espero que façam, que gostem, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu joinha. Até o próximo vídeo e mais receitas para vocês. Um beijo.